Olá, tudo bem? É um artigo de Reinaldo Polito, um grande comunicador, e ele falando a respeito de aulas de comunicação, citando os grandes comunicadores da televisão, Silvio Santos, Hebe Camargo, Jô Soares e Fausto Silva. E me chamou a atenção a parte em que ele fala a respeito do nosso Silvio Santos. E o Silvio tem um bordão, segundo o Reinaldo Polito, e todos nós sabemos, muito conhecido, que é aquele Vem cá, vem cá, vem cá, quem quer dinheiro? Silvio Santos, ele é o rei da televisão. Na época que o Reinaldo Polito escreveu esse artigo, fazia em torno de 20, 20 e poucos anos que Silvio Santos estava no ar. E isso todas as semanas. Alta descontração no seu programa, contagiante, tudo aquilo que ele consegue passar para o público, audiência impressionante. É chamado de O Homem, Alegria. Na tela, o tempo todo, como aquele sorriso e aquela simpatia. Isso não é fácil. Principalmente numa época onde tudo é descartável, ou quase tudo, ídolos são substituídos no abrir e fechar de olhos. Ele permanece décadas fazendo sucesso. Elegeu desde o princípio um tipo de público, a plateia, e ele carinhosamente chama essa plateia de colegas de trabalho, conforme a sua própria característica. Um jeito todo simpático, divertido, envolvente, aprimorado. Provavelmente, quando camelô, Silvio Santos atendia os telespectadores das classes mais populares. Foi hábil ao desenvolver um programa que agradasse a camada popular, e, dessa maneira, ele venceu na vida. Mas, segundo Reinaldo Polito, o que nós podemos aprender com o exemplo desse grande comunicador chamado Silvio Santos? Primeiro, o maior erro que o comunicador pode cometer é o de fazer a sua apresentação sem considerar a característica do seu público. E, segundo, o comunicador precisa ser perfeito na avaliação do seu público de acordo com o nível intelectual dos ouvintes, tipo de expectativa que eles provavelmente possuem e também faixa etária. E aí, vamos aprender com esse grande comunicador? O Silvio Santos constantemente dá aulas de comunicação para todos nós. Um grande abraço!